Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Segunda-feira, 15 de abril. Bom ter você conosco para mais uma semana do Jornal da Cidade, que começa agora com os seguintes destaques. Sistema Faeng Senar vai promover dia de campo para produtores assistidos pelo AT&G Café Mais Forte. O Campeonato Municipal de Futebol Amador movimentou o final de semana aqui em Lavras. Rafael Mendonça traz as notícias do Brasileirão. Tem ainda a previsão do tempo para esta terça-feira. O Jornal da Cidade está no ar, num oferecimento do Unilavras. O Sistema Faeng Senar vai promover o dia de campo AT&G Café Mais Forte, em Santo Antônio do Amparo, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais do município. O encontro será dedicado aos produtores beneficiados pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial e será realizado na próxima sexta-feira, dia 19, a partir das 7h30 da manhã. O evento tem por objetivo levar conhecimento e aprendizado, mostrando ao produtor outros panoramas de lavouras e produção. A expectativa é que cerca de 100 produtores estejam presentes. O encontro incluirá palestras sobre cafeicultura regenerativa e captura de carbono, visando levar conhecimento aos cafeicultores sobre métodos sustentáveis de cultivo que podem ajudar a reduzir custos, aumentar a produtividade e combater as mudanças climáticas. Final de semana agitado com os jogos da primeira divisão do futebol amador aqui na cidade. O Lavras TV transmitiu três jogos. No sábado, o social atual campeão empatou em 2x2 com o Real Brasil. Os gols foram marcados por Rian e Matheus Renner, de pênalti assinalado pelo árbitro da partida no último lance do jogo. Para o Real Brasil, anotaram Zóio e Iago Capeta. No outro jogo, o operário saiu na frente com o Nathanael em falha do goleiro Robson. No segundo tempo, falha também do goleiro Marquinhos em cobrança de escanteio de Catatau. A Coab virou com o Neném e ampliou de pênalti, cobrado pelo centroavante Tavinho. Final 3x1. Ontem, o Botafogo estreou com vitória por 2x0 diante da Band. Paulo Henrique abriu o placar no primeiro tempo e Juliano deu números finais na segunda etapa. Confira outros resultados dessa primeira rodada. Boleiros e Vila Fute fizeram um jogo movimentado e terminaram empatados por 3x3. O Olaria perdeu para o Bangu por 2x0 e o Nova Lavras fez 2x1 no Bragantino. E começou o Brasileirão 2024. Para trazer as informações para a gente sobre a primeira rodada, está chegando aqui Rafael Mendonça. Chegando com as informações do esporte nesta segunda-feira, depois da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E passando pelos resultados, o Brasileirão foi aberto no último sábado, com a vitória do Internacional por 2x1 para cima do Bahia. No confronto das equipes que voltaram para a Série A, a Criciúma e a Juventude empataram em 1x1 em Santa Catarina. Empate também para Fluminense e Bragantino, 2x2. E o São Paulo em casa foi derrotado pelo Fortaleza por 2x1. O Vasco da Gama bateu o Grêmio por 2x1. Empate em 0x0 para Corinthians e Atlético. E falando desse jogo rapidinho, técnico Gabriel Milito fez duas alterações na equipe titular. Até por conta da maratona de jogos pela qual ele tem passado. O Otávio entrou na vaga do Alan Franco no meio de campo. E o Scarpa saiu para a entrada do Igor Gomes. E o Atlético, apesar de algumas dificuldades no começo da partida, até conseguiu se desenvolver bem no decorrer da primeira etapa. Mas Rodrigo Batalha foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. E com essa expulsão, o Atlético ficou mais de um tempo com um jogador a menos. Porém, o Galo conseguiu se organizar com 10 em campo, não sofreu grandes sustos e ainda teve oportunidades para vencer a partida. Fazendo do 0x0 um resultado bom para essa primeira rodada, dadas as circunstâncias. Porém, o Galo ficou na bronca com o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz, do Rio de Janeiro. Ele deu um cartão amarelo para o Rodrigo Batalha logo com 40 segundos de jogo. Ele foi amarelado. Depois, no finalzinho do primeiro tempo, ele fez uma falta, tomou o segundo amarelo e o Atlético reclamou dos critérios do árbitro. Mas a principal reclamação se deu por uma solada do Fagner no Zaratio. Depois o Atlético até publicou a foto do machucado nas redes sociais. Na qual apenas o amarelo foi dado ao jogador do Corinthians, quando na verdade era um lance para vermelho. Então o Atlético ficou na bronca. O Atlético Paranaense goleou o Cuiabá por 4x0. Em um outro jogo com polêmicas, o Flamengo fez 2x1 para cima do Atlético Goianiense. E o Cruzeiro venceu por 3x2 o Botafogo de virada na primeira vitória sob comando do Fernando Seabra. Nesse jogo, o treinador cruzeirense não teve o Rafael Cabral, que está negociando uma rescisão com o Cruzeiro. O Dineno acabou sentindo de última hora um desconforto muscular. Foi substituído pelo Rafa Silva. E o Matheus Vital deu lugar ao Ramiro no meio de campo. O Cruzeiro começou bem o jogo, sofreu um gol muito cedo, marcado pelo Tiquinho Soares. Mas conseguiu se organizar e virar com o Lucas Silva, com o Rafa Silva. Ainda tomou um empate, tendo um jogador a mais aos 38 do segundo tempo. Mas aos 45, o Rafael Elias, o papagaio, fez o gol da vitória 3x2. Agora o Cruzeiro apenas trabalha essas situações de bastidores para concluir a saída do Rafael Cabral. Para ver para onde ele vai sair. E trabalha também para ter o Dineno de volta na próxima rodada. Só fechando, o Palmeiras venceu o Vitória por 1x0 e fechou essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Falando dos mineiros, Cruzeiro e Atlético jogam 8 da noite na próxima quarta-feira. O Cruzeiro joga fora de casa contra o Fortaleza. O Galo recebe o Criciúma. Essas as informações do esporte. Nesta segunda-feira, Rafael Mendonça para o Labras TV. Valeu, Rafa. Até amanhã. E agora a previsão do tempo. Confira aí. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê uma terça-feira de sol com muitas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima chegará a 18 graus com máxima de 29. Ventos a 7 km por hora e a umidade do ar batendo na casa dos 54%. E assim a gente fecha o Jornal da Cidade de hoje. Lembrando que você pode sempre nos ajudar a fazer as próximas edições. Manda pra cá fotos e vídeos que podem virar notícia. Pode ser pelas redes sociais do Labras TV ou pelo nosso WhatsApp 359-9845-8318. Então até amanhã. Labras TV, o seu canal na internet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.